De volta ao vivo no programa da comunidade, agora são 12 horas e 25 minutos, olha gente, amanhã tem uma super novidade na tela da TV em Tempo, confere aí. E aí pessoal, nesse sábado nós estaremos aqui na telinha da TV em Tempo para falar sobre preço baixo, promoção e as melhores dicas comerciais de Manaus. É isso aí gente, neste sábado dia 16 de setembro, meio-dia e 35 antes do Raul Gil, marca no relógio, contamos com sua audiência. Olha, eu vou estar ligadaça amanhã, com certeza você em casa, eu tenho certeza também, sabe quem é que está aqui comigo? Manu Vieira e Matheus Arruda, vem aqui minha gente. E aí Mariana, tudo bem? Tudo bem. Oi Mariana, bom dia, gente, vamos falar dessa novidade, fica aqui Matheus, vamos falar dessa novidade, como é que vai ser esse programa novo amanhã. Olha, nós estamos aqui felizes demais com esse projeto, com essa nova empleitada, né, equipe afinada, uma das melhores equipes que eu trabalhei, pessoal, na história, na minha história. A equipe da TV em Tempo é top, meu povo. Top demais, top demais. E assim, feliz demais com todo esse processo, com tudo que nós temos somado e aprendido aqui nisso, Mariana. Verdade, Matheus. É isso mesmo. Que horas é amanhã, Manu? Amanhã, 12h30, todo mundo ligadinho assistindo a gente. Quem quer fazer economia, Mária, o canal, é o programa certo, para quem quer comprar barato, quer comprar certo. A gente mostra como é que a pessoa pode parcelar, a gente mostra o endereço das lojas. A nossa proposta é que o nosso telespectador, o consumidor Manauara, ele encontre o produto que ele procura com facilidade. Entendeu? Ele vai assistir o programa, ele vai se identificar com aquilo que ele quer comprar, ele já vai no local certo. Olha, às vezes eu quero comprar alguma coisa e assim, é horrível ficar... Ainda mais com essa gasolina, cara... Essa coisa do procura-procura e tal. Procura, não sabe onde procurar direito. Não, e a moda de comprar pela internet também é muito bacana, mas você corre um sério risco também, né? Exatamente. E com as dicas do programa é um negócio incrível, assim. Eu já comprei muitas coisas nas minhas próprias dicas, pessoal. Ah, é? É. É apaixonante. Olha, eu queria... Olha, você tá vendo imagens aí, Matheus, ao vivo aí, da produção. É lógico que a gente não vai entregar o ouro. Não, não quer. Pessoal trabalhando aqui incansavelmente. Olha, gente, às vezes eu saio daqui 10 horas da noite, pessoal aqui afinado, né? Pessoal da equipe aí trabalhando pra levar o melhor pra você aí em casa. Quem tá dirigindo o programa é a Mônia Xavier, que também tá aqui no estúdio com a gente. Vem aqui, Mônia! Vem cá, Mônia, vem cá! Vem falar dessa novidade, equipe aqui. Nossa diretora maravilhosa! Olha, pessoal, uma das melhores diretoras, quiçá, do Globo, viu? Porque a Mônia é super competente, né? Eu sei que eu trabalho com ela há muitos anos. Na verdade, hoje não, né, Mônia? Exigente, mas muito criativa. Ela é maravilhosa. Gente, muito obrigada. Realmente é um presente estar aqui e principalmente com essa equipe incrível, né? E um agradecimento super especial por toda a responsabilidade colocada pra gente, pela nossa diretora Marcela Rosa, pela Ivana, pelo Leandro, pelo idealizador do projeto, que é o Otávio Júnior. Então, assim, eu trouxe hoje presente pra vocês. Pra nós? Presente pra vocês. Eu preciso de ajuda. Olha só! Eu sabia! Eu também sabia. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar mais? Pode tirar. Uma pra Manu. Sério? A Mariana. Aquela rocha. Olha só! Adorei! E vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir. O presente ao vivo é bom demais, Dona Mariana. Eu queria substituir a Márcia, ó. Pode, pode, pode. Márcia perdeu o presente. Não tava combinado isso aqui, não, viu? Vem aqui, vem aqui. Não, de surpresa. Surpresa, pode abrir. O amor! Gente, eu tô tão nervosa que eu não consigo abrir. Olha só, abriu, tira, 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 tira. Como é que vai ser o programa? Deixa a gente mostrar aí os nossos presentes. Uau! Como é que vai ser o programa amanhã, Mônia? Então, amanhã o programa tem super novidades, né, em relação à venda, em relação ao que o mercado comercial oferece. Direto pra 33 municípios do interior do Amazonas, ao vivo, né, Mônia? Exatamente, com certeza. E agora eles vão falar um pouco mais, mas antes, porque, assim, ó, quem vai dar o show são eles, né? E, assim, antes disso, eu quero dizer que esse é um presente especial da Croma Produções e Brindes, na pessoa do Leoni, tá? Obrigado, valeu. Obrigada, Leoni. É um parceiraço, né? É um grande parceiro de muito tempo, né? Muito obrigada. Trouxe o presente pra você também. Olha só que lindo, beleza, valeu. E agora ficam com eles, né? Olha, o diretor tá pedindo uma caneca dela. Agora vai ter que dar um tempê. Eu sabia que ia fazer isso, eu sabia que ele ia pedir. O telefone do Leoni pra aproveitar 991 17 18 45. Olha só, né, linda demais, ó. E vamos lá, e agora com vocês sobre o programa. Olha, eu queria aproveitar que a Mônia tá aqui, meninas, e agradecer a nossa equipe, que é incrível, pessoal, né? Verdade. Agradecer aí a Ale Mourão, né, parceiraça, a nossa produtora, uma das melhores produtoras do Globo. Que família de boa. O Douglas, nossa querida Douglas, querida Douglas, tá ali atrás, ali, nossa negra finta. Pessoal, pensa num cara gigante, assim, né? Nossa negra finta também, o nosso editor, o Elen, né? O Elen tá ficando aposicionado, mas ele dá realmente... Aí, pessoal, aí... Mas ele fica até tarde, eu vejo. O melhor, ele fica até tarde, é, ele pega a vida no pesado. Pessoal, o editor mais lindo de Manaus, tá? Então vamos chamar o pessoal pra gente, pra assistir amanhã, ao vivo, aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, amanhã, então, nós temos um encontro marcado. Eu, você, lógico, o Manu e toda a equipe aqui, aguardando você amanhã, ao meio de 30, né? Antes do Raul Gil, pra se extrair incrível do programa, aqui tem. Você vai encontrar novidades, variedades, o melhor preço de Manaus e, sem sombra de dúvida, o melhor custo-benefício. E eu vou estar ligadaça, cheio de energia positiva pra vocês, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Com certeza. É isso mesmo. Mara, a gente quer antecipar e falar, porque as pessoas vão poder assistir nesse primeiro programa. A gente tem vendas dos mais diversos segmentos. A gente tem moda, né? A gente tem construção e reforma de casa. Tem ódica, móveis, eletrônicos, eletrodomésticos. Quer mais, Matheus? Ah, tem tanta coisa. Tem óculos, né? Você vai se apaixonar. Eu tô apaixonado. Você vai, sem sombra de dúvida, ter as melhores dicas pra você comprar, com certeza, no local certo. E olha, cá entre nós aqui, o programa tá, ó, lindo, lindo demais. Redondinho. Não é redondinho demais. Tá na manhã? Tem tecnologia também, né? Tecnologia, tecnologia pra quem é fã. Pessoal, não perca então, amanhã, não é isso? Tem muita coisa boa, meio-dia e meia, aqui na telinha do SBT. Gente, muito obrigada pela companhia. Obrigada a todos aí que acompanharam o programa agora. Obrigada de coração. E amanhã a gente te espera, meio-dia e meia, ao vivo, na estreia do nosso programa. Beijo, boa sexta-feira, bom final de semana. Até a próxima, segunda-feira, Marcinha Lasmar vai estar de volta. E agora você fica ao vivo com Henrique Oliveira. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.